Meu amor, eu nunca irei encontrar palavras, meu amor, para te dizer como me sinto, meu amor, meras palavras, não poderiam explicar, precioso amor, você segurou minha vida em suas mãos, criou tudo que sou, ensinou-me a viver novamente, só você, veio quando eu precisei de uma amiga, acredito em mim, nos bons e nos maus momentos, essa música é para você, cheia de gratidão, Deus te abençoe, você me faz sentir removado, por Deus ter me abençoado com você, você me faz sentir removado, I sing this song cause you, make me feel brand new, my love, whenever I was insecure, quando eu estava insegura, você me levantou e me deu segurança, você trouxe meu orgulho de volta, Amiga preciosa, com você eu sempre terei uma amiga, você é alguém que posso depender, para criar um caminho que às vezes termina, sem você, sem você, minha vida não tem sentido e nem rima, como as notas de uma canção que desafina, como eu posso recompensar você, por ter fé em mim, Deus te abençoe, você me faz sentir removado, por Deus ter me abençoado com você, Deus te abençoe, você me faz sentir removado, você me faz sentir removado, Você me faz sentir renovado 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 Você me faz sentir renovado